Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, doutorando em bioética e saúde, trabalho com a questão do envelhecimento, da saúde do idoso já há mais de 10 anos, 12 anos, né? Hoje eu estou aqui para falar com você sobre as sete razões, sete justificativas para você estudar, para você conhecer mais a doença de Alzheimer. Eu trabalho já com essa questão há bastante tempo, desde 2010, quando eu ingressei na universidade, no programa de extensão, e aí o que eu percebo, gente, que só determinados perfis de pessoas que se encontram dentro de certas situações que buscam informações sobre a doença de Alzheimer. Mas a doença de Alzheimer é uma doença, é um problema de saúde mundial, global, né? E quando você não entende, você não conhece sobre a doença, você pode ter complicações do ponto de vista familiar, do ponto de vista individual, né? Se você é um gestor, se você é um coordenador, né? Ou seja, se você coordena pessoas no seu ambiente de trabalho e você não entende sobre a doença, você pode ter problemas. Eu vou explicar para vocês porquê, tá? De antemão, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Instagram, quem está no Facebook, quem vai me assistir no YouTube também, né? No YouTube essa live vai gravada. Quero pedir a vocês que curtam, você que está no Instagram, clica na setinha, chama para as pessoas, tá bom? Você que está aqui no Facebook também, vamos compartilhar. Quem vai me assistir no YouTube já pode curtir, se você não gostar da live, depois você vai lá e discurte, não tem problema nenhum. Mas quando vocês comentam, vocês curtem, né? Isso me ajuda a alcançar mais pessoas. E a gente sabe que, infelizmente, conhecimento sobre a doença de Alzheimer é algo muito escasso, né? E o compartilhamento disso é mais escasso ainda. Então a gente tem uma missão social aí, não só da gente aprender sobre a doença, mas também da gente estar compartilhando, tá? E aí é importante, assim, que a gente saia dessa ideia que muitas pessoas têm de que, ah, se eu não tenho ninguém na família com Alzheimer, eu não vou estudar, não vou compartilhar, né? E muitas vezes, quando a gente compartilha, a gente ajuda um conjunto enorme de pessoas que estão passando por essa situação e nem sabem, né? Quantas famílias têm idosos que apresentam a doença de Alzheimer e a família não tem nem noção que é Alzheimer, né? Então, à medida que a gente compartilha, a gente ajuda essas pessoas também. Quero dar uma boa noite aqui no Facebook pra Maria e Neide. Quem mais estiver presente também pode deixar os comentários aqui, tá bom? À medida que eles forem aparecendo, eu vou comentando. E, bom, já vou iniciar, então, a nossa live de hoje com muita alegria, né? Com muito prazer e sempre contando aí com a participação de vocês, tá bom? Então, por que que eu elegi esse tema, né? Como eu falei pra vocês, eu trabalho aqui nas redes sociais há mais de três anos, né? Estamos indo aí pro quarto ano, já estamos no quarto ano de trabalho aqui nas redes sociais e o que que eu observo, gente? Só participa das lives sobre a doença de Alzheimer, só lê os textos que eu escrevo sobre a doença de Alzheimer Alzheimer, quem tem alguém com Alzheimer na família, tá? Mas o que que acontece, gente? A doença de Alzheimer, né? Ela é uma doença que tem todo um impacto social, familiar, né? Global. Então, a gente tem justificativos, tanto do ponto de vista familiar, né? Se eu tenho pessoas idosas na minha família, isso me traz a responsabilidade de estudar sobre a doença de Alzheimer Alzheimer, e eu vou explicar pra vocês porque, é... do ponto de vista demográfico, é... do ponto de vista trabalhista, né? Então, a gente tem um conjunto de questões que fazem, né? Que justificam o fato de qualquer pessoa independente da idade aprender sobre a doença de Alzheimer, tá? Só que, desde 2010, quando eu comecei a trabalhar com essa questão, eu observo aqui, só procuro informações. Quem acredita que está com algum déficit de memória, uma perda de memória, né? Seja real, seja imaginário, se a pessoa começa a procurar informações sobre a doença de Alzheimer, até porque a gente associa muito a perda de memória apenas ao Alzheimer, né? Então, esse perfil de pessoas vai procurar informações. Tem as pessoas, né? Que algum familiar tem o diagnóstico da doença de Alzheimer. São as pessoas que mais buscam conhecer sobre a doença e tem aquele perfil de pessoas que começam a trabalhar, por exemplo, muitas vezes, profissional, já é da área de assistência social, já é um médico, já é um psicólogo, mas nunca estudou sobre Alzheimer e, de repente, ele é lotado num local de trabalho, onde tem muitas pessoas acometidas por essa doença. E aí, ele começa a estudar. Fora isso, as pessoas não procuram informações. E isso vai ser um grande problema, tá? E aí, eu já vou partir pras sete razões. Não quero fazer live prolongar, até porque eu quero ouvir também, ler os comentários de vocês e responder, né? Então, eu já vou seguir pra essas sete razões. Peço que vocês prestem bastante atenção, vocês podem deixar os comentários de vocês que eu vou ler e não se esqueçam, por favor, de compartilhar essa live, tá bom? Já clica aí e já compartilha. Qual é a primeira justificativa pra você aprender, pra você estudar sobre a doença de Alzheimer? A primeira é justamente as questões demográficas e epidemiológicas, tá? O que que acontece, gente? Hoje, no mundo, né? A gente tem por volta de 35 milhões de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer. Isso é um número muito grande, né? E, de acordo com as projeções, lá pra 2030, que nem é lá, já tá aqui perto, nós teremos aí por volta de 65 milhões de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer, né? Isso é muito sério, né? Principalmente porque a gente sabe que a doença de Alzheimer, ela é o principal tipo de demência que acomete pessoas idosas, então, assim, por volta de 60 a 70% dos casos, né? Vão acontecer aí, 60 a 70% dos casos, não, gente, desculpa, né? Mas a maioria dos casos aí vão acontecer com pessoas idosas, doenças, é, a gente, nós estamos enfrentando um rápido processo de envelhecimento populacional, então, isso significa que, provavelmente, nos próximos anos, nós vamos ter um boom de doença de Alzheimer, se a gente vai ter esse boom, a gente precisa estudar sobre, né? Pra gente entender esses sinais e pra gente conseguir observar, né? E desconfiar se alguém ao nosso redor está passando por essa situação, né? Uma segunda justificativa, gente, seria em relação aqui ao nosso Brasil, né? Quando a gente pensa na questão da doença de Alzheimer das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, primeiro, a gente percebe que a gente não tem tantos estudos, assim, que façam esse perfil epidemiológico, né? E que tragam pra gente esses números de forma fidedigna. Mas a gente sabe que hoje a gente tem pelo menos, né? 1,200 milhões aí de pessoas no Brasil com a doença de Alzheimer. Esse dado já é até bem antigo, porque eu escuto falar sobre esse dado, sobre esse dado de 1,200 mil pessoas com doentes de Alzheimer no Brasil, desde 2011, tá? Mas como a gente não tem, né? Um estudo aí epidemiológico sério e com certa periodicidade, né? No Brasil, principalmente pelo nosso Ministério da Saúde, pra esse levantamento, a gente acredita que esses números sejam muito maiores, né? Muito maiores mesmo. E a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos 11% das pessoas idosas idosas têm a doença de Alzheimer, né? E essa é a principal causa, tanto da institucionalização, né? Do idoso, justamente por conta da dependência funcional, né? Ou seja, esse idoso começa a depender de outras pessoas à medida que a doença avança, quanto de mortalidade também, né? Então, é um problema muito sério que a gente precisa estar aí conhecendo e analisando. Outra questão, gente, mais séria ainda quando a gente fala de doença de Alzheimer, em termos mundial, mas especificamente aqui no Brasil, é que o diagnóstico da doença, ele geralmente, ele é tardio. E isso vai ter muitas consequências, né? Esse diagnóstico, ele acontece de forma tardia, principalmente porque a gente tem, a gente faz aí uma confusão, né? Entre envelhecimento normal e envelhecimento patológico. A gente acha, muitas pessoas acham que é normal determinados sinais, né? Que são sinais da doença de Alzheimer, muita gente acha que é normal do envelhecimento. Então, esse diagnóstico chega tardiamente por conta disso, porque às vezes o idoso começa a apresentar uma desorientação, uma perda de memória e a família acha que é normal e não procura um atendimento, né? E isso vai ter um conjunto de consequências, né? Esse idoso vai ser diagnosticado, geralmente, já no estágio moderado da doença de Alzheimer. Isso vai ter consequências catastróficas, por quê? O idoso, por exemplo, né? Ali na fase inicial da doença, ele guarda as coisas, ele não sabe onde ele guardou. Ele começa a acusar as pessoas, né? Ele começa a se perder, ele perde os compromissos, ele começa a ter problemas ali em relação ao próprio trabalho, né? A data dos médicos, enfim, tantas outras complicações, aí vocês ouvindo as outras joagens de mim, acho que eu tenho sobre a fase final da doença de Alzheimer, vocês vão entender melhor sobre isso, que vão surgindo conflitos familiares, porque a família não sabe, não suspeita que é a doença de Alzheimer. Então, muitas vezes, vezes, ela se afasta do idoso, né? E tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional também vem um conjunto de complicações, trabalhistas aí pro idoso, em termos de orçamento público também, porque quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente começa a trabalhar toda essa questão integral do cuidado do idoso que tem a doença de Alzheimer, né? Alguns estudos vem falando que a gente consegue diminuir, né? De certa forma, a progressão da doença. Então, esse idoso, ele vai já iniciar um tratamento, né? E isso vai ajudar a manter esse idoso funcional por mais tempo. Mas, se a gente não tem esse diagnóstico já na fase inicial, tudo se complica muito mais, né? Uma outra questão, gente, é o sentimento de culpa que as pessoas, em especial a família, né? E os gestores aí, seja público, seja privado, vão sentir quando essa pessoa recebe o diagnóstico do Alzheimer. Por quê? A família não entendia sobre Alzheimer, então ela não percebeu. Quando ela percebeu, esse idoso já estava numa fase moderada, ou seja, numa fase já mais séria da doença de Alzheimer, né? Muitas vezes, no local de trabalho, esse idoso, que trabalhava, né? Enfim, ele vai receber sanções. Por quê? O que o gestor ali, o coordenador, o patrão vai imaginar? Que essa pessoa está desplicente, que essa pessoa está desatenta, que essa pessoa não está mais produzindo, que essa pessoa não está mais comprometida com o trabalho. Muitas vezes, vai aplicar sanções para essa pessoa, né? E aí, quando se percebe que, na verdade, todos aqueles sinais ali eram de uma doença, imagina, tanto o sentimento de culpa da família, com o sentimento de culpa, tanto do gestor, quanto dos profissionais que trabalham ali com esse idoso, né? E aí, é muito difícil lidar com isso. Inclusive, tem pessoas que fazem terapia uma vida inteira e não conseguem lidar com esse sentimento de culpa. Então, por isso que é importante, né? Esse vídeo, né? Hoje, vocês estarem compartilhando em todos os grupos como um alerta. Gente, vamos conhecer a doença de Alzheimer, vamos buscar informações, porque alguém próximo de você pode estar com a doença de Alzheimer e está sendo condenado, está sendo julgado, está sofrendo sanções, está no meio de um conflito familiar, quando, na verdade, ele tem uma doença, né? Então, por isso que eu digo, mais uma vez, peço a vocês para compartilhar, né? Para que a gente consiga levar aí essa conscientização sobre a doença de Alzheimer para mais pessoas. O quinto motivo, a quinta justificativa que eu trago para vocês, gente, é que há uma confusão entre envelhecimento normal e envelhecimento patológico, né? E aí, eu incluiria no envelhecimento patológico a doença de Alzheimer. O que acontece, né? Se eu não sei quais são as características, né? Quais são as alterações nas funções cognitivas do idoso, é que acontece no envelhecimento normal e quais são os sinais, né? De que aquele comprometimento cognitivo ali está, é mais sério, né? E que não faz parte do envelhecimento natural, que é patológico. Se eu não tenho noção disso, eu coloco tudo junto e esse idoso não recebe o diagnóstico, vai receber o diagnóstico lá na frente, como eu falei para vocês. Então, assim, é muito importante a gente saber diferenciar, a gente entender o que é o processo de envelhecimento normal e a gente entender o que é sinal da doença de Alzheimer, né? Se eu não entendo isso, a minha tarefa, né, de identificar esse sinal de doença de Alzheimer, ela se torna impossível. Então, a gente precisa, independente da idade que a gente tem, ah, no trabalho com idoso, Juliana, ah, eu sou jovem ainda, né? Não importa. Você precisa entender pelo menos o mínimo da doença de Alzheimer. Você precisa ser especialista, você precisa entender sobre a doença alguma coisa para você conseguir perceber esses sinais, né? Uma sexta razão seria o seguinte, a doença de Alzheimer, ela vai trazer uma deterioração cognitiva, né? E isso vai trazer vários riscos, tanto para esse idoso quanto para as pessoas ali no entorno desse idoso. Por quê, né? Esse declínio cognitivo, que é resultado desse comprometimento, né, desse quadro demencial do idoso, vai comprometer o raciocínio, né? Vai comprometer toda a habilidade cognitiva, as funções cognitivas do idoso de uma tal forma, né? Que ele vai perder a capacidade de tomar decisões, ele vai perder a capacidade de julgar as coisas da melhor forma, ele vai perder a capacidade de raciocínio, ele vai perder, ele vai ter uma dificuldade para seguir orientações, né? Para seguir o passo a passo, para fazer as coisas no cotidiano. Então, ele vai ter comprometimento no trabalho, ele vai ter comprometimento na família, ele vai ter comprometimento financeiro, né? Ele muitas vezes vai ser enganado pelas pessoas porque ele perde essas capacidades, né? À medida que a doença avança. Então, ele não vai ter condições de trabalhar, né? Ou, no início, né? Vai trabalhar ali com supervisão, vai precisar de pessoas que tenham calma, que tenham paciência para dar esse passo a passo para o idoso, né? Para se comunicar de uma forma mais adequada com essa pessoa, mas ele vai perdendo aos poucos a capacidade de se cuidar, ele vai perdendo a capacidade de avaliar os riscos, né? Para a sua vida e para a vida dos demais, né? Inclusive, por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu o caso, eu já ouvi, né? Da mulher idosa que tem Alzheimer em casa, que esquece o fogo ligado, né? Então, assim, a partir do momento que essa pessoa apresenta esses sinais, né? E que ela é diagnosticada, e ainda que ela não seja diagnosticada, mas assim, que a gente consiga perceber esses sinais, a gente consegue proteger esse idoso e nos proteger também. Então, assim, tanto para a questão de segurança do idoso, quanto para a nossa segurança, é importante que a gente consiga identificar, né? Pelo menos os sinais iniciais aí da doença. E fechando, né? Eu já falei aqui várias vezes para vocês que existem alguns estudos, né? Estão ainda avançando esses estudos, mas a gente já tem publicações científicas sobre isso, de que no futuro próximo a gente vai ter a possibilidade de reversão dessa doença, pelo menos em quadros iniciais, né? Inclusive, a gente tem alguns estudos ali que conseguiram essa reversão de um quadro de declínio cognitivo leve e de uma fase bem inicial, né? Da doença de Alzheimer, com uma abordagem integral, e eu já falei em lives sobre isso também. Inclusive, eu tenho duas lives questões que se chamam, é doença de Alzheimer, o que é? Tá? Só vocês procurarem lá no YouTube, Juliana Benevides, doença de Alzheimer, o que é? São aulas completas falando, inclusive, sobre isso, sobre essa possibilidade, né? O que é a doença de Alzheimer, quais são essas causas que são multifatoriais e as possibilidades, então, futuras aí de reversão. Para isso, né? O que que a gente vai ter, né? Aquelas pessoas que receberam o diagnóstico em fase inicial, elas terão mais chances de uma possível reversão do que as pessoas com quadro já tem uma coisa que a gente precisa trabalhar aí de forma mais enfática, né? Vou ler os comentários de vocês agora e peço que vocês coloquem aqui para mim, se vocês entenderam, né? Se vocês acham que essas justificativas são plausíveis, tá? Eu quero que vocês coloquem para mim. Sim, eu acho que todo mundo tem que saber sobre a doença de Alzheimer, né? Vocês podem até colocar aí, hashtag, é só essa Alzheimer, para que mais pessoas consigam chegar nessa publicação e conhecer, entender a importância da doença de Alzheimer, também, tá bom? E aí eu vou ler agora os comentários de vocês aqui, gente, começando aqui no Facebook, né? Quero dar boa noite aqui para a Marineide, boa noite para a Luzia. Marineide está aqui com a família, me assistindo, coisa boa. Marineide sempre está aqui, ela é linda, né? Muito comprometida aí com as pessoas sem a doença de Alzheimer e também com os cuidadores, né? A Luzia colocou, gosto muito, né? Pelo trabalho, ela ama trabalhar em LPI, ela trabalha em instituições de longa permanência para idosos, né? É com cuidados particulares também, também está se dedicando aí, né, Luzia, a estudar sobre a doença de Alzheimer. Boa noite, o Edson também, que é um compartilhador aqui do canal, Terezinha Beguelina também, que sempre compartilha as lives, né? Isabel Calixto também, sempre compartilhando. Beatriz colocou aqui, deixa eu ver, o comentário da Beatriz. Vocês podem comentar no Instagram também, que eu vou ler de todo mundo, tá bom, gente? Beatriz, minha mãe mora comigo, o diagnóstico só vem em 2016, é... É, a Beatriz está colocando aqui que aprendeu bastante comigo, né? A mãe teve o diagnóstico em 2016, né? No início era bem difícil, mas ela buscou informações e aí hoje está bem mais tranquila, né, Beatriz? Nos cuidados aí com a mãe. É, deixa eu ver aqui... Marina e Inês colocou aqui, trocar o desespero por informações, é verdade, gente. Quanto mais informações a gente tem, mais a gente tira os cuidadores desse desespero, porque o desespero vem da falta de informação. Ah, Juliana, mas se eu aprender, né, sobre como cuidar, vai acabar todos os meus problemas? Não, mas assim, 70% da carga que você leva nas suas costas vai diminuir, porque muitas vezes o estresse enorme que a gente tem em lidar com a pessoa que tem doença de Alzheimer, vem pelo desconhecimento da doença, da progressão e das formas de lidar, tá? Então, de fato, aí aprender vai ajudar bastante. Deixa eu ver o que mais de mensagens aqui. Bom, vou vir aqui para o Instagram e volto já já para o Facebook, tá? Só para a galera que não esperar muito. Quero dar boa noite para a Janaína, os demais que estiverem aí podem deixar boa noite vocês também. Max, seja bem-vindo, Max. Marinava, como aceitar a demência na pessoa que mais amamos, né? No meu caso é a minha mãe. Então, Marinava, é muito difícil, né? Mas assim, a gente tem que trabalhar a aceitação, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso também, a partir do momento que a gente entende, Marinava, que infelizmente a gente não tem controle sobre a vida. E aí, quando você se vê, né, e você entende que você não tem controle, ao invés de você partir para o caminho da frustração, né, você parte para o caminho das potencialidades, né? Eu não tenho controle, né? Eu não tenho como fazer minha mãe não ter mais a doença de Alzheimer. Ela tem, é o fato. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dela? O que eu posso fazer para que ela viva bem até o último minuto da vida dela, ainda que ela tenha essa doença, né? Então, eu acho que quando você parte para esse desafio de aprender a cuidar melhor, né, de trazer mais qualidade de vida, tudo muda. Porque o seu foco muda. Se você coloca o seu foco, né, é, ah, eu não posso fazer, o que você não pode fazer, que é tirar essa doença da sua mãe, você vai viver frustrada, triste, e você não vai conseguir cuidar dela bem. Se você vai para um outro foco, que é o foco de, tá, ela tem, eu não tenho como mudar isso, mas o que eu posso fazer para ajudar ela daqui para frente? Tudo muda, tá bom, minha linda? É, integralmente gerontologia. É, sim, muito boa divulgação, só não entendi a sétima razão, né? Então, a sétima razão é a seguinte, a doença de Alzheimer, ela já tem vários estudos falando sobre a possibilidade de reversão, né, num futuro bem próximo de quadros iniciais da doença de Alzheimer. Então, a gente tem algumas grandes instituições de pesquisa, né, nos Estados Unidos, em outros países, mas as pesquisas mais avançadas que eu tô vendo é de um grupo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em que, por exemplo, eles conseguiram a reversão do quadro inicial de declínio cognitivo e de um quadro inicial da doença de Alzheimer. Então, assim, se hoje o diagnóstico é tardio, quem recebe diagnóstico tardio vai ter muito mais dificuldade, né, de ter uma reversão da doença. Agora, se a gente passa a compartilhar informações sobre a doença e as pessoas passam a ser diagnosticadas em fase inicial, né, as chances dessas pessoas terem uma possibilidade de reversão, né, ou talvez de um freio na progressão da doença se torna muito maior. Agora, quanto mais tardio o diagnóstico, mais difícil vai ficar a gente conseguir alguma reversão. Então, o sétimo motivo seria esse, tá bom, Marina Alva? Deixa eu ver aqui no Facebook agora, né? A Marina Inês colocou aqui, todos os dias ela conscientiza, né, todos os dias ela fala sobre a doença de Alzheimer. Boa noite, Lourdes Silva, minha linda, seja bem-vinda. É, Beatriz colocou aqui, deixa eu ver, a Beatriz tá falando com a Luzia. É isso aí, Beatriz falando, tem pessoas que preferem não saber, né, pra não ter que cuidar, é verdade. Tem isso também, tem gente que fala assim, ah, não vou compartilhar o cuidado, né, porque eu não sei lidar. Aí você vai e fala assim, ó, não, joga lá o link do meu canal, a playlist sobre a doença de Alzheimer, Alzheimer, joga lá os e-books e fala, ó, então estuda que você tem que me ajudar, ponto, né, não deixa cair esses justificativos aí, não. É, Luzia, SOS Alzheimer, gente, vamos compartilhar aí, tá bom? Hashtag SOS Alzheimer, isso é muito importante pras pessoas chegarem aqui. Marina Inês colocou, Alzheimer não tem cura, mas tem jeito, né? Luzia colocou, doutora, e quando o idoso chora muito e não sabe dizer o porquê? Já fiz uma live falando sobre isso, tá, Luzia? Inclusive, semana passada, se for voltar a live na semana passada, sobre as mudanças de comportamento, eu falei um pouco sobre lidar com isso, tá bom? Sugiro que você dê uma olhadinha lá. Isso aí, integralmente de enotologia, também no hashtag SOS Alzheimer. Bom, gente, acho que é isso, quero dizer pra vocês o seguinte, eu tô com perfil no LinkedIn também, então, se você é estudante, se você é profissional, se você é de uma instituição, né, que trabalha com pessoas idosas, eu tenho um perfil no LinkedIn, criei uma, semanalmente agora, né, eu vou estar publicando artigos sobre a doença de Alzheimer lá, inclusive, daqui a pouco eu vou publicar um artigo sobre essa live, né, todo esse conteúdo em vídeo aqui vai estar, aliás, já está lá, gente, olha como eu tô loucona, eu já publiquei hoje um artigo sobre essa questão, né, de razões pra gente conhecer melhor a doença de Alzheimer. Então, eu sugiro que vocês também se conectem comigo lá no LinkedIn, tá bom? Quem é estudante que não está no LinkedIn está perdendo a oportunidade, inclusive, eu descobri isso recentemente, né, eu entrei no LinkedIn agora, não tinha perfil lá, eu achava que era pra quem estava procurando emprego, então eu não estou procurando emprego, não estava no LinkedIn, e aí eu descobri que lá é uma ótima forma de compartilhar informações, de receber informações, né, especialmente pra quem é estudante e é profissional. Então, eu sugiro que vocês façam perfil lá, vocês podem me procurar ou me mandar uma mensagem, que eu mando o link do perfil, porque aí vocês vão ter acesso a esses artigos que vocês vão poder ler, né, e vão poder também, é, tanto compartilhar, né, esses conteúdos, claro, se for compartilhar na rede social de vocês, vocês vão colocar o crédito, né, que foi a Juliana que escreveu o texto, mas vocês podem compartilhar e botar o crédito lá, mas vocês podem utilizar também pra capacitar e ir na região de vocês, né, como a Maria Inês faz, tanta gente faz, né, que assiste as lives, lê os conteúdos, e aí utiliza isso também pra falar nos grupos de idosos, nos grupos de cuidadores, né, e lá já vai estar sistematizado esse conteúdo que eu estou falando aqui, então vocês podem assistir o vídeo e ler os artigos também, tá bom? Integralmente Renatologia, parabéns, estou nessa luta também, é isso aí, estamos juntos, né? É, Maria Inês colocou, Maria Inês, você tem que ter lá, faz seu perfil lá, né, do Cuidados, é Cuidados e Amor, se eu não me engano, né, o nome do seu grupo, faz seu perfil lá no LinkedIn, tá? Gente, todo mundo, vocês são estudantes, Luzia, todo mundo tem que estar lá no LinkedIn, tá? Se eu soubesse disso, eu estava lá há quatro anos, mas assim, estou aprendendo muito com os profissionais lá, estou ajudando muito também, né, meu perfil comecei a publicar agora, na verdade, de um mês, eu criei o perfil, acho que tem uns dois, três meses, de um mês pra cá que eu estou publicando lá, né, e assim, tem sido muito legal a experiência, muito legalmente, sugiro que vocês entrem lá, tá bom? É isso, gente, gratidão mais uma vez, quem não compartilhou a live, compartilha, quem está aqui no Instagram, faz um print, né, aproveita agora, faz um print aqui, coloca aí nos stories de vocês, Marques Juliana Benevides, e convido o pessoal, galera, vamos assistir essa live, né, utilidade pública, vocês aqui no Facebook, enfim, YouTube, gente, vamos compartilhar. A live daqui a pouquinho, também, por volta das 20h30, esse vídeo vai para o YouTube, vocês podem pegar o link lá e botar nos grupos de vocês, né, grupos de família, pra todo mundo aí também, tá bom, gente? Um abração, então, pra vocês, fiquem com Deus, e a gente se encontra na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.